Animais que só parecem fofos. Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Você está no canal Isso é Incrível, onde te ajudamos a saber de tudo um pouco. A Mãe Natureza colocou na Terra muitas espécies diferentes de animais e a maioria dos seres humanos sente admiração por eles. Pelos brilhantes, olhos arredondados e cara de bonzinho, muitos animais têm aparência fofa, mas não se engane, pois podem ser bem perigosos para outros animais e até para os seres humanos. Hoje, o canal Isso é Incrível preparou uma lista com animais que parecem fofos, mas que podem até te matar. Vamos lá? Papa Léguas Ao ouvir a palavra Papa Léguas, a primeira coisa que você com certeza lembra é num pássaro alto e magro que corre muito rápido, faz bip, bip e foge do coiote. No desenho animado, o Papa Léguas é um bicho fofo e que com certeza nos dá vontade de cuidar um em casa. Entretanto, na vida real, os verdadeiros Papa Léguas são bichos um pouco menos dóceis. Capazes de voar, mas que optam por correr muito rápido, eles medem cerca de 60 centímetros de comprimento do bico à cauda e são animais mais propensos a participar da matança do que fugir dela. Papa Léguas são animais carnívoros, mas não se engane, apesar de serem pássaros, sua dieta não é composta somente de pequenos bichinhos ou insetos. Eles adoram comer cobras como as cascavéis. Afundando seu bico na cobre, ele a levanta e esmaga repetidamente no chão até que seja amassada o suficiente para engolí-la inteira. É ou não é um verdadeiro predador? Ariranha Lontras são alguns dos animais mais bonitinhos e de aparência mais inocente do planeta e quase tudo o que elas fazem é adorável. Já as ariranhas são iguais, só que bem maiores. Com mais de um metro de comprimento, a ariranha é fisicamente o maior membro da sua família e tem um apelido adorável, Lobos do Rio. Ariranhas vivem na América do Sul, onde se alimentam principalmente de peixes, caçando em bandos e encurralando os peixes em águas rasas. Para alimentar os filhotes, elas batem nos peixes até quase matá-los, mas os deixam vivos para que os bebês comam alimentos frescos. Que atenciosas, não é mesmo? Mas além dos peixes, as ariranhas também costumam se alimentar de bichos um pouco mais perigosos, como jacarés e até mesmo cobras, atacando em grupo e agarrando os animais até começar a morder e arranhá-los, até mesmo esmagando-os contra troncos de árvores. Nada mal para um animalzinho que parece um bichinho de pelúcia, não é mesmo? Doninhas As doninhas, mais conhecidas aqui no Brasil como furões, podem ser animais dóceis e até domésticos. Mas não se engane, pois as doninhas selvagens de cauda longa são uns dos mais terríveis assassinos em séries da natureza. Normalmente, a doninha selvagem gosta de matar envolvendo seu corpo em torno da sua presa. Em seguida, esmaga o crânio da presa, mordendo-o. Se a vítima tenta escapar, a doninha corre atrás. Se a vítima ainda assim tentar fugir, a doninha esmaga sua traqueia em vez do crânio, porque variedade é o tempero da vida. Agora, se a minúscula predadora resolver atacar inimigos maiores, como por exemplo, lebres, que são rotineiramente 3 a 6 vezes maiores do que ela, entra uma série complexa de movimentos realizados pela doninha para encantar o coelho com o poder da dança. As doninhas são geneticamente programadas para cometer assassinato em massa. Elas matam sempre que podem e armazenam alimento para mais tarde. Só que raramente visitam sua coleção de vítimas, porque preferem alimentos frescos. Também lambem o sangue das feridas que provocam em suas presas. E com uma cereja no topo do bolo de um serial killer, elas fazem seus ninhos com a pele de suas vítimas. O babuíno verde-oliva é um macaco. E o que os macacos comem? Você com certeza pensou bananas, não é? Os babuínos verde-oliva. Como todos os macacos, são onívoros oportunistas. Isso significa que eles comem qualquer coisa que acharem que parece deliciosa. E isso geralmente se traduz em grama e outras plantas. Babuínos são conhecidos por pastar pacificamente ao lado de gazelas. Mas, de vez em quando, como qualquer homem obrigado a subsistir com salada por muito tempo, eles decidem que já deu o que tinha que dar e querem um pouco de carne. E é aí que a sua coexistência pacífica com o resto do mundo termina. Sabe as gazelas amiguinhas dos babuínos? A qualquer momento, um babuíno pode decidir que quer algumas gazelas para si como jantar. Assim, ele caminha até elas, se fingindo de desinteressado e fazendo o que quer que seja o equivalente de assobiar para um babuíno. E então, de repente, cai para cima de qualquer animal que corra mais devagar. O que geralmente é uma gazela bebê. Uma vez que pegou o animal, o bate e o morde, segurando-o com uma melancia e desfrutando de suas entranhas maravilhosas. Maldosos esses babuínos, hein? Foca, leopardo! Chegamos no último animal deste vídeo, mas antes de continuarmos, você já deu seu joinha no vídeo? Se inscreveu no canal e ativou as notificações para ser informado quando um novo vídeo sair? Não? Tudo bem, eu espero um momento para você fazer isso. Pronto? Vamos continuar? O último animal deste vídeo é a foca leopardo. Focas? Ah, agora forçou a barra. Elas são as criaturas mais bonitinhas, dóceis e adoravelmente indefesas do mundo animal. Elas só comem peixe, certo? Bom, esse é um pressuposto que vai direto para a privada quando a foca leopardo abre a boca e você descobre que ela parece um dinossauro. Claro, todos os pinípedes, incluindo focas, são carnívoros, mas enquanto todas as outras focas comem peixes e outros animais de sangue frio, focas leopardo são um dos predadores de topo da Antártida. Como tal, elas têm um gosto por animais de sangue quente. Sim, podem até comer um peixe ocasionalmente, mas preferem lanchar suas companheiras. Ainda mais perturbador é o seu gosto para aves. Elas comem patos felizes ou alguma outra ave marinha. Mas seu prato favorito são pinguins. Como boas predadoras, se escondem em águas rasas ou no gelo para agarrá-los de surpresa. Depois de pegar sua presa, a foca bate no pinguim, arrastando-o por toda a superfície da água para tirar sua pele antes de comê-lo. Ou, se estiver se sentindo particularmente misericordiosa, morde-lhe a cabeça primeiro. Há imagens disso que você não acreditaria. Chegamos ao fim do nosso vídeo. E aí, você conhecia os animais que falamos aqui hoje? Teria coragem de chegar perto de algum? Conta pra gente nos comentários. Caso tenha sugestões de temas e vídeos que você gostaria de ver aqui no canal, fala pra gente também. Estamos à disposição e sempre queremos escutar o que você tem a dizer. Esse foi mais um vídeo do canal Isso é Incrível. Até a próxima!